MÚSICA 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 Um momento ao lado de Deus Pra começar uma nova jornada Como é a chance que temos aqui Um novo sonho em canção Sinto uma só volta Um momento ao lado de Deus Pra começar uma nova jornada Como é a chance que temos aqui Um novo sonho em canção Sinto uma só volta Pra começar uma nova jornada Como é a chance que temos aqui Um novo sonho em canção Sinto uma só volta Um momento ao lado de Deus Pra começar uma nova jornada Como é a chance que temos aqui Um novo sonho em canção Sinto uma só volta Toda vez que nasce o dia Uma onda de alegria invade nosso ser Deus vem nos dizer Que existe nova vida Para aqueles que de cheiro Esperam seu poder Tudo pode acontecer É por isso que pedimos sua direção Se ele é nosso guia Nós não andamos na conta não Novos momentos ao lado de Deus Pra começar uma nova jornada Nova é a chance que temos aqui Um novo sonho em canção Um novo sonho em canção Por uma só volta Um novo sonho em canção 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 O comandante E é o comandante Eleé dos seus guerreiros Dá-nos mais poder Para prosseguir Avançando sempre Sem desanimar O trabalho é muito A que resistir Alô muito e breve Me ensina a voltar Já foi toda hora, não dá mais de me gravar no mundo Nós queremos conquistar o inimigo Quantas outras posições daqui pra frente Espalhando o amor de Deus A toda hora e qualquer peixe Atraindo a Cristo corações e mentes Dando mais poder Para prosseguir Avançando sempre Sem desanimar O trabalho é muito A que resistir Logo, muito e breve Cristo irá voltar Cristo irá voltar Dando mais poder Para prosseguir Avançando sempre Sem desanimar O trabalho é muito A que resistir Logo, muito e breve Cristo irá voltar Logo, muito e breve Logo, muito e breve Cristo irá voltar Toda vez que nasce o dia Toda vez que nasce o dia Uma onda de alegria Empade nosso ser Deus vem nos dizer Que existe nova vida Para aqueles que de joelhos Pedem seu poder O mundo pode acontecer Quando existe uma onda Sozinha São uma figura É apenas um som que ecoa Que é vazio no ar É preciso um compositor Que visita as alas Em uma canção Se o mestre tiver instrumentos Pra tal criação Que obra será? Então, Deus diria Se o amor Cada vida E agora estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Unindo notas Criou a harmonia Uma linda melodia Com nossas vidas A partir desse dia Iremos seguir outros rumos Sentiremos saudades do tempo Vivendo aqui Vivendo aqui Nós para sempre Seremos Uma parte dessa Mais linda canção Que só não se completa Se não permitirmos Que Deus Atue em nós E agora Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Uma linda melodia Com nossas vidas Uma linda melodia Com nossas vidas Uma linda melodia Uma linda melodia Nós para sempre Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Ammonia A CIDADE NO BRASIL 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 Pois cada vez que me chamar Quero seguir